Espera! Não tem comida! Eu tô com tanta fome! Que vida sofrida! Que isso? Um chapéu novo? Gatinho? Já vai chegar o almoço! Serviço completo, então! Pra comer é só apertar o botão! Aperta o botão sem receio! A comida cobre o chão inteiro! Aposto que você comeu sem parar! Pro veterinário eu vou te levar! O leãozinho salva o dia! Amém! Espero que o meu gatinho esteja bem! Vem olhar! Bem rápido! Você pode ajudar o meu gato? O gato tá bem! Não vá se preocupar! Ele só tem que correr e brincar! Talvez desse brinquedo ele vai gostar! O gatinho parece irritado! Oh-oh! E esse não foi o combinado! Robô aspirador? Ué! Brinquedo pra gato agora ele é! Bora gatinho! Vamos brincar! Ou de outro jeito vou tentar! Isso é pra brincar e varrer! Até o gatinho adormecer! Gatinho, você é um bobão! Vamos tentar outra opção! Se você quer a comida, meu camarada! É melhor começar a escalada! Esse plano é um acerto! Em breve o gatinho vai perder peso! Trabalho feito sem demora! Que foi isso? Eu vou embora! Pobre gatinho! Levou um susto aqui! Eu tô vendo ele bem ali! Um cachorro quente delicioso! É saboroso! Eu quero comida! Quero encher minha barriga! Também quero comer! Só um pouquinho pode ser! É melhor não! Prefiro encher meu barrigão! Mas veja o que aconteceu! A chave de casa ele perdeu! E começou a chorar! Do lado de fora vou ficar! Uma tempestade chegou! E o leão não gostou! Não chore, leão! Te damos proteção! Vou sair pra procurar! A chave vou encontrar! Olha o que eu achei! Em casa eu entrei! Mas e os seus amiguinhos? Venham comer um lanchinho! Com dois pratos de comida! Vamos encher nossa barriga! Na minha casa podem morar! Vamos juntos caminhando! Um fosso encontramos! Oh! Parece que para passar, as formas devemos encaixar! Quadrado! Você primeiro! Miro e lanço certeiro! Perfeito! Encaixou! Um degrau se elevou! Sua vez, bola! Encaixou na hora! Pirâmide! Agora é você! Os degraus podemos ver! Pela ponte passo! Chego no outro lado! Juntos novamente! Descemos! De repente! Vocês sabem o que fazer! Mas há algo a resolver! E o trampolim vou pular! Outras formas, procurar! Pirâmide azul, aqui está! Venha nos ajudar! Está no lugar devido! De qual cor preciso? Amarelo? Sem demora! Sua vez é agora! Vamos! Vocês dois! Finalizamos! E depois! Só preciso conferir! Um arco-íris vai surgir! Perdi minha gata! Quero ajuda rápida! Relaxa! Te ajudo! Meu laptop vê tudo! Que som esquisito! O que é aquilo? Vamos averiguar! Tem um urso lá! E aquilo se mexendo! Um lobo! Estou vendo! A gatinha não está aqui! Vamos procurar ali! Pronto! Vamos verificar! Um dinossauro aqui está! Não pode ser! Um cacto! Vê! Nos arbustos! Que é isso? É meu gatinho desaparecido! Vou puxar pelo rabo! Que resgate fracassado! Encontramos um gatão! Vamos deixá-lo então! Dele vamos nos esconder! Talvez vá nos esquecer! Vamos procurar na terra! Apenas rãs e cobras nela! E naquele buraco? Achamos o gato! Espere! Vamos devagar! Ou poderá despencar! Vou usar um galho! Para então ajudá-los! Atravessando o ar! Gatinha! Vem agora! Merece um carinho! Enquanto sou atingido! Vou te ultrapassar! Obstáculos! Preciso desviar! Essa não! Tropecei! Te ultrapassei! Sou muito radical! Viu que legal? Pegue esta sacola! Limparemos tudo agora! Para poder reciclar! Aqui vamos jogar! Que atitude legal! Parabéns! Podem me ajudar também! Eita! Escorregou aqui! Peguei! Vou abrir! Não sobrou nada! Vamos reciclar, camaradas! Vamos ganhar dinheiro! Falta pouco para o prêmio! Assim não dá! Precisamos limpar! A última garrafa finalmente será reciclada! Ganhamos! Que emocionante! Vamos comprar refrigerante! Saindo do supermercado! Mais um obstáculo! Abaixe-se! Você passou! Faça o lanche divertido! Para meu amigo! Apanhei sem esforço! Esse lanche gostoso! Oi! Me distraí! Acho que vou ali! Gostaria de comer comigo? Ah! Não como carne, amigo! Ah! Deixa pra lá! Vou apanhar! Então, eu comerei! Cenoura! Experimentarei! Que dojo, realmente! Que dojo! Adeus, querido cliente! Vamos! Experimente! Estou muito descontente! Um cheiro misterioso! Parece delicioso! Espere! Nada disso! Vamos! Coma isso! Estou desesperado! Nossa! O que eu faço? O chefe vai ajudar! Os vegetais vai preparar! É só colorir! E transformar nisso aqui! Gostoso demais! Preciso comer mais! Tudo para mim! Eita! Me prendi! Patinando com guarda-chuva! Venham para minha turma! Apenas uma moedinha! Serão minhas aluninhas! Que irado! Mas não tenho nenhum centavo! Mas que nada! Ali é de graça! Agora aprenderemos! Nos divertiremos! Agora sei contar! Fotos iremos tirar! Hora de lanchar! O preço vou calcular! Quero uma fatia! Aqui! Sua melancia! Queremos melancia, amigo! Já ficarei rico! Não custa tanto assim! Duas moedinhas aqui! Quase enriqueceu! Tome esse lanche aqui! Estamos apertadas! Não sabem ler nada? Banheiro masculino e feminino! Obrigada, Leãozinho! Para a aula novamente! Mas será diferente! Queremos essa, professora! Essa é a nossa escolha! Pode usar isso! Vai ser bem divertido! Andando de carro! Uma força! Cuidado! Não consigo enxergar! Vou bater! Meu carro está quebrado! Que engraçado! Já que está rindo! Me empresta isso rapidinho! Esse plano formulei! Vai funcionar! Eu sei! Acho que não! Vai explodir, Leão! Uma ideia diferente! Deu errado novamente! Meu pneu furou! Estou bem preparado! Vou consertar com cuidado! É rápido assim? Dá isso pra mim! Acho que vai funcionar! Essa não! Estão se divertindo aqui! Fora a foto! Vou sorrir! Uma ideia chegando! Pensei num plano! Usando criatividade! E bastante habilidade! Olha o tamanhão! Do meu caminhão! Esse vento assim! Me arrastou daqui! Vou aproveitar para viajar! Onde o carrinho ir? Vamos colorir! Um arco-íris colocar! E vamos lá! Chegamos ao fim! Indo pra baixo assim! Um jardim posso ver! Ajuda minhas maçãs a crescer! Posso ajudar sua fruta! Com um pouco de chuva! É tudo o que precisava! Podem voltar pra estrada! Estou muito magoado! Um bolo para você! Tudo azul não vou querer! Vou animar este lugar! Com cores te encantar! Fez a festa estourar! Agora a estrada vai te levar! Quero que ele me leve! Ele não obedece! Quando se movimenta! No chão, meu corpo desbenca! Se com cor o acertar, enfim, te ouvirá! Não! Ele não vai! Com a fruta se distrai! Obrigado por isso! Ajudar não é difícil! É possível! O acertar pode ser uma burla! O acertar pode ser uma barra! É ainda não sei, Eu acho que você vai me dar a perda!